Um levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania revela que no ano passado, uma em cada mil pessoas no Brasil não tinha moradia. Poder público e instituições tentam alternativas para diminuir esses dados. Anderson tem 34 anos e já viveu nas ruas. Natural de Praia Grande no litoral paulista, ele enfrentou inúmeras dificuldades. Hoje, acolhe pessoas que vivem nessa situação. Acaba sendo bastante vigoroso de poder, em um pequeno espaço de tempo, se tornar um espelho para essas pessoas, sabendo da necessidade por já ter sentido na pele e ter passado por essa situação. Robson também já morou nas ruas e, em 2000, decidiu criar uma organização a fim de prestar assistência aos mais vulneráveis. O movimento estadual da população em situação de rua surgiu há mais de 20 anos e distribui marmitas todos os dias na cidade de São Paulo. O relatório do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostra que, em 2022, mais de 236 mil pessoas viviam em situação de rua no Brasil, 62%, ou seja, cerca de 123 mil, só na região sudeste. Ele foi feito com o intuito de gerar informações que permitam o planejamento e o acompanhamento de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal, num momento em que a gente ainda aguarda a produção de um novo censo da população em situação de rua no Brasil. O levantamento atendeu a uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Para Robson, os números já estão defasados. A gente vê aqui muitos que vêm nos procurar para se alimentar e dizem que não conseguiram se cadastrar de onde? A Política Nacional para a População em Situação de Rua foi criada em 2009 e, segundo o Ministério, um plano de implementação dessas medidas está sendo elaborado. Um plano de ação que busca monitorar a efetivação da política nacional para a população em situação de rua. Para o presidente do movimento estadual... É através da moradia que ele vai conseguir sua privacidade, sua alimentação, seu banheiro, um comprovante para arrumar um trabalho. Sem comprovante de endereço, ele é simplesmente um imigrante em sua pátria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.